do youtube olha, mostrando, trazendo aqui pra vocês aqui ó um pendrive aqui, que ontem eu tava caminhando tava fazendo aquela corridinha né, um exercício achei esse pendrive aqui quebrado em 3 partes o case do pendrive o USB separado do pendrive vê se foca e a plaquinha do pendrive não sei quantos giga são aí sabe o que eu quero fazer aqui quero pegar remontar o pendrive com esse outro conector aqui USB vocês estão vendo, ó esse conector que estava no pendrive tá com os dois pinos de sinal do meio tá sem aí eu quero colocar esse aqui que eu tirei de outro cabo USB e vou tentar colocar nesse local aqui ó e soldar vamos ver se dá certo né vou colocar o celular aqui pra filmar fazendo a solda e vou testar após isso no computador ver se vai funcionar pegar aqui a solda tirar a rebarba aqui da da solda antiga agora alinhar pegar a solda eita eita E já aviou aqui um pouco E já aviou aqui Acabei de fazer aqui a solda Como vocês estão vendo aqui Agora eu vou soldar aqui para reforçar aqui nas laterais Vou soldar aqui na lateral para reforçar Olha se foca Quando eu foco aqui na lateral eu vou soldar Deu uma solda aqui Agora eu vou colocar Agora eu vou testar no computador Vou colocar aqui no USB Do meu notebook Vamos ver se funciona Olha Deu sinal Olha O dispositivo está pronto para uso Olha Pegou Já fiquei feliz Vocês estão vendo aqui Foi esse USB Não tem nenhum outro conectado Vocês estão vendo aqui desse lado Abrir Tem algumas faixas Uma faixa aqui de CD Uma faixa aqui de Algumas músicas Colocar para tocar Se toca E outra faixa aqui de música E outra faixa aqui Vai tocar aqui Eita Evangelica As músicas Olha aqui Para ver o espaço Estão vendo aqui É um pendrive de 4GB Não tem nome Isso aí galera Acabei de ter um pendrive de 4GB Que eu encontrei Jogado Quebrado Fica Músicas Evangelicas Valeu galera Um abraço aí Quem gostou do vídeo Dá um joinha E se inscreve no canal Para ficar acompanhando Nossa senhora